Olá, meus amigos, minhas amigas que estão aí a fazer a folha de pagamento dos empregadores domésticos, dos empregados domésticos aqui no E-Social. Bom, a gente teve um vídeo anterior que falávamos de preenchimento dessa folha de pagamento. Agora, obviamente, com o tempo, o E-Social foi sendo aperfeiçoado. Então, nós fizemos esse vídeo para mostrar a vocês como ele está hoje. Continua uma plataforma fácil de se fazer, fácil de trabalhar e algumas funcionalidades que venham a facilitar a vida do empregador doméstico. Então, vamos ali para a tela para a gente ver. Beleza, então nós vamos ver aqui a tela inicial que você já conhece, coloca o CPF, código de acesso sem OK ou no certificado digital. Beleza, você entrando nessa tela, vai cair nessa, você vai clicar em folha, recebimento e pagamentos, clica aqui em dados de folha, recebimentos e pagamentos. Quando você clica, você vai entrar no ambiente da folha de pagamentos. Nesse caso aqui, nós estamos na data de abril de 2017, mas vamos supor que eu quero ver a folha inteira, só vim aqui, vou visualizar visualizar demais competências. Beleza, cliquei aqui, aparece essa tela grande com todas as competências, janeiro, fevereiro, março, abril. O que eu quero é abril, está pendente, abril, vou lá, clico em abril e aí eu tenho aqui a folha. Beleza, estando certinho, por exemplo, a empregada doméstica parecida, ganha R$1.000,00, no contrato, você registrou ela com R$1.000,00, está lá o desconto do INSS, se tiver tudo certo, eu só cheguei aqui, encerrar a folha e acabou. Só que, nesse caso, ela fez hora extra, por exemplo, e eu quero colocar hora extra. Nesse caso, por exemplo, ela chegou atrasada, um dia ali ela chegou atrasada, eu quero fazer o desconto de atrasos. Então, eu venho, clico e já entro nessa folha de pagamento mais detalhada. Aqui é o salário dela de R$1.000,00, aqui a contribuição do INSS de R$80,00. Eu quero adicionar rubricas de vencimentos, porque ela fez hora extra. Então, aqui estão os vencimentos e os descontos. Eu quero adicionar rubricas de vencimento, eu venho aqui e adicionar, pá, eu caio nessa tela, adicionar rubricas. E aí eu vou procurando hora extra. Por exemplo, na tela 1 aqui não tem hora extra. Eu venho para a tela 2 e olha aqui, na tela 2 já aparece aqui horas extras. Beleza. Aí é só clicar em adicionar e nós temos aqui as horas extras. E aí eu vou ter que calcular. Nesse caso, eu tenho que calcular. Vamos supor que foi R$150,00. Eu coloco ali manualmente, neste quadro, R$150,00. Olha ali, ó. Tá vendo? Legal. Eu falei para vocês que, nesse caso, ela chegou atrasada. Então, se chegou atrasada, eu posso também adicionar alguns descontos, né? Na verdade, eu vou descontar. Mas aqui eu venho no botão adicionar outros descontos, na tela de desconto. Aperto aqui, aparece essa tela. Olha, chegou atrasada. Então, eu clico aqui em atrasos e clico também em adicionar. Tá ali. E depois também eu coloco manualmente o valor. Vou supor que, nesse exemplo, o valor foi de R$15,00. Eu coloquei aqui manualmente, que nem eu fiz com hora extra. Beleza? O sistema, você vê que ele calcula a soma, tanto dos vencimentos quanto do desconto. E também ele calcula o valor líquido a receber. Tá? Tá aqui o valor líquido. Ele fez todos os cálculos. E eu venho aqui salvar rascunho e concluir pagamento. Já veio rascunho concluir pagamento? Ele já trouxe os valores certinhos vencimentos, o valor do INSS, o valor líquido. E agora é só encerrar a folha. Beleza? Encerro a folha aqui. Você vê que ele cai nessa tela, que é uma tela onde estão os resumos, né? Dos valores que você vai pagar, o que foi base de cálculo e contribuição previdenciária, que foi base de cálculo de FGTS. E aí, lá embaixo, rolando a tela, eu venho e confirmo. Quando confirmo, eu estou constituindo crédito tributário. Confirmei. Beleza. Operação realizada com sucesso. Eu posso vir e emitir a guia. Se eu apertar aqui, já sai a guia para eu pagar. Certinho. Eu posso vir e emitir recibos também, que são os recibos de pagamento da empregada, que quando eu faço o pagamento, dou o dinheiro para a empregada, ela vai lá, assina o recibo. Ela fica com uma via, são duas vias. Posso emitir relatório consolidado. Posso editar a guia? Posso também editar a guia. Ao invés de emitir a guia, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Então, eu quero editar a guia. Também posso fazer edição de guia, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha aqui a telinha. Vamos ver como que é a edição de guia, então. A guia de pagamento é o DAI, Documento de Arrecadação do E-Social. Quando eu coloco em editar a guia, você já cai nessa tela aqui. Então, você percebe que aqui está o valor total, está aqui 253,80. Aqui é outra guia, não é a mesma para se empregar a doméstica. É uma outra guia. Coloquei um outro exemplo de uma outra guia, mas só para aproveitar aqui a nossa aula. E eu posso também vir aqui e mexer nesses valores também. Então, olha aqui. Quando eu coloco emitir DAI, eu caio nessa tela. Está vendo que tem um lapizinho aqui? Esse lapizinho, quando eu aperto, eu posso mexer nesse valor. Vamos supor, aqui está 80 reais. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar 80 reais agora. Eu tenho 40 reais. Tudo bem. Eu venho e edito e coloco 40. Tudo bem. Você continua devendo para a previdência. Vai dever 40 reais no caso. Era 80, você pegou só metade. Mas há essa possibilidade de editar guia, assim como a possibilidade de você escolher quais dos empregados domésticos você vai pagar. Não tem como editar aqui a parte do FGTS. Mas na parte de contribuição previdenciária, você consegue mexer. Tá? Eu venho e me te dar. Está lá a guia completa. Beleza? Beleza, pessoal. Então, vocês viram que é tranquilo você mexer na folha de pagamento, né? Tanto nos vencimentos como nos descontos. O sistema depois calcula automaticamente a soma dos vencimentos, a soma dos descontos e a subtração dos vencimentos menos os descontos. E a edição de guia também, né? Ela é bem tranquila, tá? Então, continue conosco. Nas próximas aulas, a gente vai mostrar para vocês como proceder, como preencher o E-Social corretamente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.